Olá tio Chico, boa noite. Oi Jamilton. Me enrolei aqui, não consegui colocar na descrição do Pix, no comentário, no final do telefone. Vamos lá. Estou mandando a sininho, se você conseguir rodar bem, se não, tudo bem também. Vamos sim, estou aqui. Mais cedo, estou ligado aqui na sua live. Mais cedo o inscrito comentou sobre um Ambroise com um amigo que estava querendo comprar, alguma coisa do tipo. Sim. E eu estava lembrando aqui que a minha, a minha Ambroistinha amanhã vai fazer, vai completar 100 mil quilômetros rodado, sem dar nenhum problema, sem dar nenhum problema. É, eu sou eu que rode, sou eu rodei essa quilometragem toda, e eu trato ela como moça virgem filha de matador. Mas, tem que ter cuidado mesmo. Mas, tem um problema muito sério. Ah, meu Deus, peraí, esse é nordestino, velho, como eu amo, como eu amo meu nordeste, velho, meu Deus. Ai, meu Deus. Gente, isso é ariano suassuna puro isso aí, velho. Peraí, gente, vamos ouvir isso aqui de novo. Imagina a obra de ariano suassuna. Esse termo que ele ouviu, fora as questões aí que quem achar que isso é sexismo, ou o que quer que seja, mas, gente, no linguajar nordestino, isso é ariano suassuna puro. Que delícia, velho, eu amo o meu nordeste, velho, você tá doido. Ouçam de novo. Vai completar 100 mil quilômetros rodada, sem dar nenhum problema, sem dar nenhum problema, vírgula. É, eu sou eu que rodo, só eu rodei a situação quilometragem toda, e eu trato ela como moça virgem filha de matador. Filha de matador! Mas, todo cuidado do mundo. Mas, tem um problema muito sério, que, aliás, surgiu aí no Congresso americano a questão do ZT lá, e eu tô quase me convencendo que, realmente, eles podem estar entre nós. E eu acho que eles estão vindo pra... Vou te sequestrar. Abduzir o óleo do motor 160, porque não é possível. Vou te abduzir, Jamilton. A gente foi essa quilometragem sem bater o motor, não fiz nada, só regulei os tuchos lá no carro do dia. Não, eles vão te sequestrar. Uma vez, inclusive, mas... É assim, é inacreditável, só roda 400 quilômetros com um litro de óleo. A Mobil tinha que me dar um troféu do maior consumidor do Brasil, porque não é possível. Tipo, se eu rodo 200 quilômetros o óleo, tá lá, baixo. Quando chega os 400, tem que trocar, senão ferra tudo. Eu extraio óleo, mexo no litro, e fica ali entre 500 e 600 ml, a partir dos 350, desde quando ela tinha 45, 50 mil quilômetros, que é assim. Só nos primeiros 20, 30 mil quilômetros que rodava o normal. Depois, já não tô nem aguentando nós. Tô até pensando em, de repente, contatar uma distribuidora de lubrificantes, também comprar no atacado, porque é impressionante. E eu acho que não fumaça, e nem tá pingando, não tá vazando por lugar nenhum. Por isso que eu acho que realmente o ZT pode tá vindo, a minha garagem tem uma grada, eu vou até botar uma tela, porque eu acho que eles tão entrando pela brecha da grada. Não é possível, é impressionante. Eles vão lhe abduzir, Jamilton. Jamilton, palmas para o melhor condutor de brosta do Brasil. Ele, ele, o nome dele é Jamilton Alves de Carvalho. O melhor condutor de brosta do Brasil, Ronda do Brasil. Presta atenção. Oh, é banho de oreia seca da Ronda. Vocês tem que trazer a NASA pra testar esse homem aí, rapaz. Traz a NASA, bora. Agora a NASA vem. O motor de plástico A moto que dá peter O motor de plástico É a brosta e a CG Com o motor de plástico É a melhor moto pra se ter Enche o bolso do mecânico Deixa a rica azar de frango E o dono vem defender O motor de plástico A moto que dá peter O motor de plástico A tal da brosta e a CG Com o motor de plástico É a melhor moto pra se ter Enche o bolso do mecânico Deixa a rica azar de frango E o dono vem defender Ó, povo da Ronda Traz a NASA Tá? O Jamilton é o cabra Vocês tem que... Ô, povo da Ronda Traz os engenheiros Tá? Ele tá no Rio de Janeiro, Jamilton Tá? Leva, pertinho de vocês aí de São Paulo Ó Povo da Ronda Leva o corpo de engenheiros Para o Jamilton Primeiro que... E ó, eu preciso falar um negócio assim Antes de vocês... É sério Segura aí, segura aí É sério, preste atenção Pessoal da Ronda Se vocês levarem O mais rápido possível O corpo de engenharia Para fazer um teste Agora tem que ser um teste misturado Um teste comportamental Botar os eletrodos no cérebro do Jamilton Claro, botar todos os sensores na moto dele Para poder entender Agora tem que fazer logo o Ronda do Brasil Antes que ele seja abduzido pelos alienígenas Que ele já tá dando um recado Porque, filho O cabra tá com uma brosta 160 Batendo os 100 mil já Na boca do gol E a moto ainda tá boa Então, só Trazendo a NASA Os alienígenas Que já estão chegando no portão dele Que ele já botou o portão de grade Esse homem vai ser levado Jamilton, um beijo Fico feliz que você veio aqui No meu canal São uma hora da manhã Você veio aqui Dá o seu relato Eu fico feliz da vida E eu não duvido, não Eu acredito em você Da mesma forma que eu acredito em ET Entendeu? Acredito em ET Eu acredito que a sua brosta Chegou aos 100 mil Juro? Então eu quero bater palma aqui de novo Pra você Jamilton Jamilton Ainda até sendo frases Alá Aliano Suassuna Rapaz, meu Nordeste, né? Ô meu Deus Tá em Ronda do Brasil O povo da Ronda Pega esse homem pela mão Aliás, carrega esse homem aí Jamilton Carrega esse homem Leva os povos Todos de engenheiro Pra botar os eletrodos Na cabeça dele Porque ele pensa fora da caixa O Jamilton Ele deve ter a mão de alface Pra não forçar muito E tem que ver o comportamento dele Pra saber se ele bota a moto pra dormir Se ele cobre Igual o Felipe Lima Lá de João Pessoa Que ele tem uma C-bomba Viu? Povo da Ronda Presta atenção Felipe Lima Filipão Que mora no meu coração Me inscrito há muitos anos Ele tem uma C-bomba 300R Aquela porcaria que vocês lançaram Uns anos atrás Depois que vocês continuaram Então ele tem Quer dizer, eu gosto dessa porcaria Eu acho essa moto cabriocrática Mas dá pau Vocês sabem disso, né Ronda? Eu tô falando do povo da Ronda E aí o Filipão Lima Que eu mando meu beijo Lá de João Pessoa Jamilton Nordestino também, né? Só podia ser Rapaz, só tem Nordestino Mandando bem aí Tá vendo, Ronda? Vocês tem que tratar bem Os Nordestinos, bicho Os caras sabem cuidar Das motos de vocês Tá bom? E aí o Filipão Ele tem desde zero Uma C-b300R C-bomba Que não deu pau O que o Felipe faz? Ele cobre Faz carinho Conta histórias De dormir Antes da moto dormir A moto dorme no mesmo quarto Que ele Então eu acho que tem que fazer Uma análise comportamental Com o Jamilton Verificar Verificar quais são O comportamento dele Botar os eletrodos Na cabeça dele E ver a moto dele Porque, fi Se vocês pegarem a moto do Jamilton E levar lá pra Pra Manaus Vai achar alguma coisa Cabrocarca Nessa moto Pra poder levar pras outras Não é não? Tá aí Ai meu Deus Eu amo isso aqui Eu amo meu trabalho Bora Eu amo meu trabalho Tem coisa mais gostosa É fazer isso aqui Ouvir o povo Bora Vamos pro próximo Gente, é muito bom Vamos lá Jamilton Um cheiro pra você Boa noite Chico Tudo bom Sou eu O ET Vai pegar o Jamilton Busquei conhecimento Tudo bom Chico Oi Oi Eu como busco conhecimento Pela Galáxia Interplanetária Pega o Jamilton Lá no Rio de Janeiro Eu sei que o Jamilton Está fazendo mágica Pega ele Leva Então Jamilton Se cuida aí Leva ele Bilu O ET Bilu Aqui Contactou os amigos E vai te abduzir Carro desgrave A partir Do mês que vem Eita Bilu Você tá quase dormindo Não está entre nós Pio Jamilton Leva os engenheiros Da onda Você vai ser abduzido Leva o povo de marketing Da relações públicas Da onda Pio ET Bilu Pra gente buscar conhecimento Pra saber como que você Manteve essa brosta Todo esse tempo Leva os cabra Da relações públicas Tchau Chico Tchau Chico E busquem conhecimento Busquem conhecimento Bilu Bilu Leva Bilu Leva o povo da relações públicas Leva o povo da relações públicas A gente sempre busca conhecimento Com ela Com o filho da virgem Que bom Leva dois lá Que eu gosto Eu amo tanto Tá bom Leva dois Dos relações públicas A da onda Que eu amo tanto Leva ali dois Busquem conhecimento E o corpo todo De engenharia da onda Beijo Chico Beijo Bilu Bilu tá caminho Bilu vai pegar vocês Ronda do Brasil Povo do marketing Povo de relações públicas Da onda Quando você tiver saindo Do prédio aí da onda O Bilu vai te pegar O Bilu vai te pegar